Pelo Campeonato Gaúcho, Grêmio e Cruzeiro, Borges fez o primeiro do Grêmio. Aos 10 minutos do segundo tempo, Borges fez o segundo. Jô, de cabeça, descontou para o Cruzeiro, 2x1. Mas Borges, de pênalti, voltou a marcar para o Grêmio, 3x1. Léo ainda fez o segundo do Cruzeiro. Mas Gabriel, também de pênalti, fez o quarto do Grêmio, fechando a goleada. Grêmio 4, Cruzeiro 2. Com esse resultado, o Grêmio está classificado para a decisão do primeiro turno do Gauchão.